Oi gente, mais um Ana Responde especial 10 anos de apenas Ana. Eu postei um Ana Responde com esse tema há uns dias aqui no canal e eu perguntei se vocês queriam parte 2 porque tinha muita pergunta boa, muita pergunta que eu não tinha conseguido responder naquele primeiro vídeo e vocês disseram que sim, que queriam mais, então tô aqui bem animada, bem empolgada pra responder mais perguntas pra contar um pouco dos bastidores do meu trabalho, pra enfim, contar mais da minha trajetória, aprendizados coisas que eu talvez ainda não tinha falado com vocês, enfim, vamos lá pra essa parte 2 desse Ana Responde, bora! Qual foi o seu maior aprendizado nesses 10 anos? Essa eu não vou responder porque eu postei um outro vídeo aqui no canal de 10 lições que eu aprendi nesses 10 anos Gente, esse vídeo tá muito especial, eu acho que é um dos vídeos mais especiais do canal Eu realmente, assim, abri o coração pra vocês, contei coisas que mudaram a minha vida nesses 10 anos e que eu tinha que compartilhar com vocês, então assistam depois desse vídeo Depois que você assistir esse, você vai assistir esse outro, tá? Então já deixa aí no jeito Já pensou em desistir no YouTube? Olha, eu acho que em algum momento nesses 10 anos, provavelmente eu pensei em desistir Principalmente no começo, quando era muito difícil gravar, porque meu computador era péssimo, eu não tinha equipamento Pra editar, assim, era muito difícil, era eu que fazia tudo, né? Então provavelmente eu tenha pensado em desistir em algum desses momentos mais difíceis Mas hoje em dia, eu confesso pra vocês que eu já pensei em largar algumas outras coisas Mas o YouTube, eu sempre fico com vontade de continuar No final das contas, não larguei nada, continuo aí com tudo Mas é que o YouTube eu gosto muito, eu acho que aqui a gente tem um contato mais íntimo, mais direto Ao mesmo tempo que eu consigo trazer vídeos mais descontraídos, eu também consigo trazer vídeos mais profundos Enfim, é que é um espaço que eu gosto muito, eu me sinto muito à vontade E que eu fico vendo os comentários, assim, eu vejo que realmente tem um impacto muito grande Na vida de vocês, os conteúdos que a gente produz por aqui Então eu, hoje em dia, assim, sempre que me bate aquela coisa de querer largar algo O YouTube é uma das coisas que eu não penso em largar Tudo pode mudar, né? No momento é isso que eu penso Você conseguiu pagar um editor com quanto tempo de canal? Eu comecei a ter uma renda com o meu trabalho na internet Mas mesmo tendo essa renda, eu demorei um pouco a pagar um editor Por quê? Porque eu tinha um certo receio, sabe? Eu pensava assim, ai gente, muitas vezes eu travo, eu refalo É, aí ó, por exemplo, agora no caso tem que fazer um corte Eu quero dizer assim, que eu falo a mesma coisa muitas vezes até sair do jeito que tem que ser, né? Alguns vídeos, claro, alguns vídeos quase nem tem corte Mas outros são mais... Alguns outros... Só porque eu tô falando isso, tá vendo? Outros precisa de uma edição a mais E eu ficava pensando, caramba, eu vou deixar isso na mão de outra pessoa Isso pra mim no começo foi muito estranho, sabe? Eu pensava, nossa, acho que eu não vou ficar à vontade E realmente foi difícil no começo Mas eu lembro que foi mais ou menos em 2016 Que eu comecei a ter um editor E foi ótimo porque eu realmente não tava mais tendo tempo de editar Isso tava me gerando muita ansiedade, muita tensão Muita sobrecarga mesmo, né? Muita coisa Então foi maravilhoso Mas foi mais maravilhoso ainda quando minha irmã começou a editar pra mim Eu sempre falo isso, né? Porque a Lê me conhece, ela sabe o meu gosto Eu fico super à vontade, então tem coisas que eu falo Lê, corta isso Outras eu falo, não, Lê, faz aí o que você achar que fica melhor E tem coisas que eu nem preciso falar Na maioria das vezes eu nem falo Ela já sabe o que ela tem que cortar O que ela tem que deixar O que ela tem que ressaltar A música que ela tem que colocar A cor, enfim Tudo isso ela já me conhece muito bem Claro que se fosse uma pessoa que não me conhecesse Eu poderia dar os direcionamentos Mas é muito bom quando a gente fica tranquila, né? Porque é a mesma coisa de você estar com uma pessoa aqui, né? Gravando junto com você O editor é tipo isso Ele vai ver o arquivo bruto, né? Então é a mesma coisa dele estar ali com você enquanto você está gravando Então sendo a Letícia, né? Que é a minha irmã É maravilhoso Enfim, uma pergunta assim que Ela perguntou com quanto tempo, né? Mas enfim, acabei puxando aí outros ganchos Contando outras curiosidades pra vocês O Gabriel assiste seus vídeos? Fiquei curiosa Gente, sabe o que eu não sei? Eu sei que alguns ele assiste Principalmente vlog Eu acho que alguns ele assiste assim Pra ficar vendo coisas do Bielzinho Eu sei que muita gente faz isso, né? Principalmente da família, assim Assiste mais pra ver as coisas do Bielzinho Então eu não sei se ele assiste Eu imagino que não, né gente? Né? Tem uns vídeos que eu acho que ele não Que não faz muito sentido ele parar, né? Perder o tempo dele assistindo Sei lá Dicas de beleza Finalização Maquiagem Eu imagino que não Vai ter ano todo dia? Eu acho que não, gente Não consigo nem imaginar Quando eu conseguiria fazer um ano todo dia de novo Você sempre estimulou metas ao longo desses anos Imaginando chegar onde chegou? Eu nunca fiz metas Imaginando chegar onde eu cheguei Tipo, pensando tanto assim A longo prazo Mas eu sempre gostei de fazer metas Todo ano eu faço metas Profissionais Pessoais Espirituais Metas relacionadas a várias áreas da minha vida E sempre tem bastante meta profissional Eu sempre penso, né? No futuro Mas eu não penso tanto a longo prazo Assim, nossa Quero Nunca penso grande demais Eu faço metas muito concretas Metas pequenas Mas eu sempre fiz Eu lembro assim Desde o comecinho do blog Quando eu só tinha blog Eu fazia metas mensais Metas anuais Isso me ajudou muito a não ficar parada Sabe? A ter essa visão de futuro A ter mais esperança Então eu acho que é sim legal você fazer metas Mas não precisa ser nada muito exuberante Sabe? Eu acho que as metas elas tem que ser concretas Tem que ser propósitos reais Coisas que você vai conseguir colocar em prática Que vão fazer você avançar Pra evitar que você fique ali parada Na sua zona de conforto Na mesmice, sabe? Então eu sempre fiz O que você tinha de equipamentos Quando começou o Apenas Ano? Eu tinha uma câmera já Que é a Nikon Nossa, eu já vou lembrar Porque eu respondi muito essa pergunta, né? Ai, qual câmera você tem? É a Nikon D3100 D3100 Alguma coisa assim Ela é uma câmera que dá pra trocar lentes E tudo mais Ela é uma câmera boa Mas pra vídeo Ela não era muito boa Porque o visor dela não gira Nossa, eu tinha muita dificuldade Eu apanhei demais com essa câmera Pra conseguir gravar vídeo Logo que deu pra trocar Eu troquei Mas me ajudou muito no começo Na questão de fotos Mas assim Eu não tinha celular bom Eu demorei muito a ter um celular bom E logo começou essa era, né? De Instagram De conteúdos mais em tempo real Então eu tinha que fazer Muita gambiarra Pra conseguir Produzir conteúdos legais Com o celular que eu tinha, né? Com a câmera Eu também pelejei muito Com a questão de vídeo Assim Eu realmente não tinha O cenário ideal Não tinha os equipamentos ideais Pra fazer o que eu queria fazer Mas eu fui fazendo como dava, sabe? Eu não tinha nenhuma iluminação Eu demorei bastante a ter iluminação Então A gente tem que de fato Começar com o que a gente tem, sabe? Se a gente fica esperando Ter as coisas E comprar, né? Conseguir ter o dinheiro Pra comprar, não sei o que A gente para Fui fazendo o que dava pra fazer Com o que eu tinha E isso eu fui crescendo, né? E foram surgindo trabalhos E conforme iam surgindo esses trabalhos Eu também consegui Montar dinheiro e comprar Os equipamentos necessários Eu sempre penso em melhorar Por exemplo Eu já tô pensando Em comprar uma câmera nova, sabe? Eu já fico vendo E querendo melhorar Querendo trazer uma qualidade melhor Pra vocês Então eu sempre penso em melhorar Deve ser muito bom Ter tudo de uma década Da sua vida registrada Parabéns pelo trabalho Beijos Sim, isso é maravilhoso Esse é um dos pontos Que eu mais gosto, assim De ser Blogueira Youtuber Digital influencer Enfim É muito bom, gente, mesmo Porque Principalmente vlog, né? Eu gosto muito de gravar vlogs Eu passei a gostar ainda mais Depois que o Biel nasceu Porque eu sei que Querendo ou não É um registro, né? Dos nossos dias Do crescimento dele Da nossa rotina Da nossa família Então é muito legal mesmo Isso é algo que eu gosto Já houve muitos erros de gravação Que você desistiu de fazer o vídeo Feliz especial 10 anos Obrigada Até que De ficar errando Alguma coisa assim E ter que largar pro lado Acho que não Mas já aconteceu De ter imprevistos, né? De começar a gravar uma coisa E aí Alguma coisa ali no vídeo Dá errado, né? Nossa, perder arquivo de vídeo Isso já aconteceu várias vezes E aí ter que gravar tudo de novo Ou de estar ali gravando E aí acontecer alguma coisa Que me fizesse parar de gravar Mas agora desistir Porque, quer dizer Acho que já aconteceu sim De desistir Porque eu não tava dando certo Ah, acho que já, gente Enfim Várias coisas já aconteceram Deve ter acontecido Alguma coisa nesse sentido Nossa, essa daqui Ela falou assim Você já precisou gravar algum vídeo Na correria Sem mostrar que tava na correria? Isso assim É quase que sempre Isso acontece com frequência Assim Porque muitas vezes Eu tô na correria Tenho que gravar E aí A coisa é assim Como tem que ser Por exemplo Aqui agora Eu tô aqui gravando, né? Porque eu sei que o Biel vai acordar Na verdade ele acordou Eu fui lá Tentei emendar a soneca dele Eu voltei Então a gente vai gravando Desse jeito É sempre assim na correria E poucas vezes Fica tudo assim 100% tranquilo, sabe? Falando nisso Ó quem tá aqui, ó Ó quem tá aqui Quem acordou E não quer me ver mais Ele também dormiu Quase duas horas seguidas Essa soneca da tarde Foi grande Aí eu tentei emendar ali Mas ele já tinha dormido o suficiente Não quis mais não Fala oi pro pessoal Tá olhando as coisas aqui Ele fica aqui com a mamãe Fica Fica aqui com a mamãe, né? Eu ia deixar ele no chão Mas não sei se vai ser uma boa ideia, gente Que ele vai derrubar esse tripé Então vamos seguindo aqui Vamos ver como é que vai ser Aí, ó Já tá Aí não pode Ele simplesmente só quer pegar no tripé Coloquei uns brinquedinhos aqui Não é dúvida Só pra dizer que te conheci Há uns 8 anos atrás Quando decidi passar pela transição E agora reencontrei Estou de novo passando pela transição Grata por te reencontrar Obrigada pelo carinho É a Dani Gente Eu recebo tantos relatos assim Porque como são 10 anos, né? Às vezes Encontro meu conteúdo Por causa de alguma coisa específica Daí depois perde Depois volta a acompanhar Às vezes não se identifica mais Depois volta a se identificar Então eu fico muito feliz assim De poder fazer parte da vida de vocês De várias formas diferentes Em várias fases também Da vida de vocês Sua primeira conquista Seu primeiro dinheirinho Como foi? Ela escreveu assim, né? A primeira vez assim Que eu ganhei dinheiro Trabalhando com a internet Eu lembro que eu comprei Um Macbook Porque eu pensei Nossa, vai me ajudar Na hora de editar os vídeos Que aí eu vou ter um editor bom Dizem que Macbook não trava E enfim Quero investir num notebook Num computador, né? Algo melhor E aí eu dividi assim Em 10 vezes Mas comprei E deu certo Me ajudou demais Eu lembro que eu pensei assim Olha, pode ser que eu gaste Tudo que eu vou estar ganhando, né? Mas a ideia É que eu consiga trabalhar melhor Pra conseguir mais trabalhos E ganhar mais dinheiro, né? E ir multiplicando as coisas Inclusive eu falei sobre isso No Ana Responde passado Ou foi no... No de 10 aprendizados 10 lições Enfim E deu certo Foi assim que eu fiz Sente vergonha de algo Que fez no início da Apenas Ana E hoje acha que não foi tão legal Gente Assim Como são 10 anos É aquela coisa Se você pegar fotos Vídeos seus De 10 anos atrás De 9 8 Até de 2 anos Coisas de 2 anos atrás A gente olha e fala Hum, não sei se eu gosto Então sim Tem muita coisa que eu vejo Que eu falo Ai, olha Dá aquela vergonha Mas assim Não é nada que eu me arrependa Não é nada que eu olho pra trás E pense Caramba, não Mas não é nada que eu olho pra trás Assim E fique Nossa, meu Deus Não Assim, eu entendo que muita coisa É por causa da idade, né? Eu era mais nova Então a maioria das coisas Eu olho Não é que eu sinto vergonha A gente olha e pensa Acho engraçado Algumas coisas Vocês estão vendo só o cabelinho dele, né? Que ele tá aqui brincando Mas eu entendo que faz parte Por exemplo A paródia do Desafio Mélios Eu assisto esse vídeo Eu acho muito engraçado Mas não me arrependo Assim Na época Foi super legal E sabe Então tem coisas que a gente vai olhar pra trás E pensar Que engraçado Mas na época Foi legal E cada fase, né? Vai ter coisa que eu faço hoje em dia Que eu vou olhar daqui um tempo E vou pensar Nossa, que vergonha Mas assim Faz parte Então eu não consigo pensar em nada específico Assim, sabe? Nesse sentido de Nossa, se não foi legal Acho que não Não Óbvio, né? Tem muitas coisas que eu mudei, né? Muitas coisas que eu mudei Que eu olho E que realmente eu não faria de novo Seria diferente, né? Se eu fosse fazer hoje em dia Eu faria diferente Enfim É, mas não consigo pensar em nada específico Nada pontual Assim, sabe? O que tem da Ana Do passado Na atual Ana Você mudou muito Ai, gente Realmente eu mudei muito Porque são 10 anos, né? A gente cresce Amadurece As coisas na nossa vida mudam Bielzinho Você está fazendo bagunça É, meu estagiário Está fazendo bagunça Está nada, mamãe É porque A senhora me coloca aqui E eu quero brincar A senhora aqui não devia estar gravando Devia estar brincando comigo Vou só terminar aqui E a gente fala assim A gente vai lanchar E vai brincar Eu mudei muito Óbvio E que bom, né? Que eu mudei Mas tem coisas que fazem parte Da minha personalidade Que eu olho pra trás E que eu vejo que continuam Eu sempre fui muito sonhadora Muito intensa Assim, tipo, profunda Sabe? Nas coisas Então eu sempre gostei de refletir Eu sempre gostei de fazer textos No começo do apenas ano Eu tinha muito disso, né? Eu fazia textos De acordo com coisas que eu vivia Coisas que eu passava E isso eu faço até hoje Então isso não mudou Tem várias coisas, né? Que tem a ver com a personalidade Que por mais que a gente amadureça Essas coisas continuam E a questão da organização Eu sempre gostei de organizar De ser constante No sentido de Sempre estar em dia com os conteúdos De tentar não deixar Faltar conteúdo Então isso eu faço assim Desde o começo Uma vez eu até precisei listar Três características da minha personalidade Que eu acho que não mudaram com o tempo E pra mim É essa questão de ser sonhadora De ser profunda E de gostar de organizar Por mais que muitas vezes Eu não seja organizada Mas eu gosto de ter as coisas Minimamente em ordem Vamos responder de um jeito diferente? Vamos fazer assim, ó Vou pegar o bielzinho Vou pegar a câmera E eu vou responder Estilo vlog Vamos lá, bielzinho? Pra gente conseguir terminar este vídeo? Vamos! Vou fazer igual eu faço Quando eu tô gravando o vlog, né? Fico assim com ele E a gente vai indo Então vamos pegar aqui Próximas perguntas Você gostava mais de cores antes? Mudou, né? Depende Ultimamente eu tenho andado bem colorida Por exemplo Aqui eu misturei Esse verde água com laranja Tem hora que eu misturo rosa com verde Roxo com amarelo E a gente vai indo Mas antes eu lembro que eu gostava muito de rosa Eu amava usar rosa Eu acho que foi meio de fase Depois eu passei por uma fase de cores mais neutras Tons terrosos Agora eu tô gostando de cores de novo Então varia bastante Acho que vai muito da fase Que a gente tá vivendo Mas em relação à identidade visual, né? A cores no... Por exemplo Nas coisas que eu posto Que eu escrevo Eu realmente fui mudando Antes eu colocava muito rosa Coisas mais coloridas Acho que justamente pela idade, né? Assim Passava uma imagem mais Talvez mais adolescente Mais jovem Não que eu não seja jovem Óbvio que eu sou jovem, né? Mas eu quero dizer Mas eu digo assim Antes tinha mais coisa de adolescente De menina E agora As identidades Elas são mais, né? De mulher Que é a fase, assim Né? Do minha vida A gente vai crescendo Então não sei se você perguntou Nesse sentido Ou das roupas Porque se for das roupas Aí varia bastante Você assiste Seus vídeos antigos? Não, às vezes eu assisto Assim, pra pegar alguma coisa Ver, assim Alguma coisa específica Por exemplo Eu vou fazer o vídeo O Rios de 10 anos Do Apenas Ana Eu vou assistir Alguns vídeos antigos Mas no geral Eu não tenho esse costume Eu até tenho gastura Assim, de ficar Vendo coisas muito antigas Eu fico assim É aquilo que eu falei, né? A gente sente uma leve vergonha Não um, nossa Arrependimento Tipo, meu Deus Por que eu fiz isso? Mas assim É aquela vergonha, né? Se você for pegar fotos Suas antigas Você também vai ficar meio assim Foto a gente já fica meio assim Vídeo, então Que a gente tá ali falando algo Aí que Aí que bate isso mesmo Como o Gabriel Pai Caso o Gabriel é meu esposo, né? O Gabriel é o pai Não o Gabrielzinho Lida com o seu trabalho Com a exposição, por exemplo Ele lida super bem, né? Não é à toa Que nós demos certo Não é à toa Que estamos casados, né? Que damos certo Então ele sempre me apoia Me incentiva Muitas das vezes Que eu penso em desistir Que eu desanimo Que, sabe? Ele que me ajuda mesmo Que me anima Que me lembra, né? O quanto o meu trabalho por aqui Acaba inspirando outras meninas Outras mulheres Então ele sempre me lembra disso Gente, peraí E assim Em relação à exposição Ele não é a pessoa Que mais se expõe, né? Ele não gosta de aparecer E claro Eu sempre compreendi isso Tanto que nem eu Gosto muito disso, assim, sabe? De aquela coisa Exposição do casal Compartilhar coisas íntimas Nunca foi muito disso, assim Então pra mim Esse ponto sempre foi super tranquilo Porque eu me identifico, assim, também Com ele nesse ponto, né? Minha intenção nunca foi Estar expondo, assim, né? A nossa vida O nosso Expondo ele, né? Enfim Não é essa a intenção Eu exponho o meu dia a dia O meu cotidiano Mas tudo com esse equilíbrio, né? Que eu gosto de ter Então ele lida super bem Sempre deu super certo Mudamos o cenário Vim aqui pro quartinho O Biol tá aqui no berço Inclusive ele tá treinando Pra levantar, sabe? Ficar assim, pezinho no berço Ele tá quase conseguindo Tá quase assim Tipo, acho que não é agora Que ele vai conseguir Mas ele tá treinando Aí eu vou deixar ele treinando É... A gente já lanchou Esse lanchou Aí eu lanchei também E agora eu vou seguir Respondendo as perguntas Ah, e aí complementando Aquela pergunta, né? De como o Gabriel lida Com o meu trabalho Com a exposição Uma coisa que eu ia até comentar É que ele me dá Muitas ideias também Muitas coisas que eu faço Assim, algumas ideias São ideias que ele me dá São sugestões que ele dá Assim, então Isso é muito legal Direto ele tem algumas ideias Assim, que me ajudam demais Então quanto a isso Vocês tem que agradecer a ele Tem várias coisas que Acontecem a partir de uma ideia De uma sugestão Assim, que ele dá Vai! Força! Isso! Isso! Força! Força! Isso! Tá quase Fala três curiosidades Sobre o Apenas Ana Que ninguém sabia antes Deixa eu tentar pensar Ah, uma coisa que eu tava lembrando É que o nome Apenas Ana Sabe como que surgiu esse nome? Primeiro que tem todo o significado, né? Apenas Ana Porque envolve tudo O que eu aprendo, né? Os meus aprendizados A minha vida Tudo surge a partir disso Então por isso Apenas Ana faz tanto sentido Mais uma coisa É que eu acho que eu nunca comentei É que pra eu conseguir pensar nesse nome Eu comecei a ver vários nomes de outros blogs Então eu entrava em vários blogs Ia fuçando Ia vendo outros blogs Pra eu conseguir me inspirar Num nome pro meu blog E aí eu vi o blog Just Lia Da Lia Camargo, sabe? Aí eu vi esse nome Just Lia E eu não sei inglês, né? Eu falei O que que será que significa just? Aí eu fui ver que é apenas Aí eu falei Apenas Apenas Ana Não faz sentido Aí na hora Eu já imaginei O A logo, né? Que é um A Para as duas palavras, né? Pra apenas E para Ana Que mostra toda essa unidade Da minha vida Com os conteúdos Enfim Foram vindo várias coisas Na minha cabeça E aí Surgiu Apenas Ana E agora eu fiquei aqui um tempão Tentando pensar em outras duas curiosidades E não consigo Não vem nada na minha cabeça Então eu vou continuar respondendo as perguntas Se eu lembrar de mais alguma curiosidade Alguma coisa que eu ainda não tenha falado Eu falo O que te incentivou a criar o Apenas Ana? Então como que começou, né? Eu sempre amei blogs Eu tava numa fase assim Que eu lia vários blogs Eu acompanhava várias blogueiras E eu tinha muita curiosidade Em saber como que se criava um blog Então como que criava um site E aí, sei lá Com nove anos Quando eu comecei a ter computador Em casa Eu fui fuçando E aprendendo a mexer em códigos HTML A fazer templates Enfim Eu aprendi a criar blogs E aí eu criava vários blogs Por brincadeira Até que um dia Eu criei o Apenas Ana E falei Agora é pra valer Algo dentro de mim Assim, não sei Falei Agora eu acho que vai, sabe? Eu senti alguma coisa assim Foi assim que começou o Apenas Ana E o nome tem esse significado, né? Que eu falei com vocês De ser o meu espaço Que na verdade não é meu, né? É um espaço pra vocês É o Apenas Ana E todo o meu trabalho aqui na internet É um serviço a vocês Mas tudo começa a partir da minha vida, né? Das minhas experiências Das minhas vivências Como perdeu a vergonha De falar em frente às câmeras Ou gravar stories? Tem várias coisas, né? Várias dicas Que eu poderia dar Mas o que mais me ajudou É entender que o que eu falo O conteúdo que eu passo Pode mudar a vida de alguém E se eu travo Por causa de vergonha Por causa de timidez Que no final das contas É um medo do que os outros vão pensar Né? Se eu travo por causa desse medo Das críticas Eu deixo de alcançar Aquelas pessoas que realmente Podem ser transformadas Através do meu conteúdo Então eu entendo que Né? Se vierem críticas Beleza Mas o que importa mesmo É a parte boa do negócio, né? É a vida de vocês Que acaba sendo atingida Pelos conteúdos Então foi assim Que eu fui perdendo a vergonha Foi vendo Que eu não tinha que me paralisar Por causa disso, né? Se o conteúdo pode ajudar Outras pessoas Então vamos, né? Vamos fazer Quando abre o clube da autoestima novamente Não temos previsão E realmente, assim Eu falo isso Não é pra trazer um suspense É porque realmente A gente ainda não tem previsão A gente até tava Com previsão de abrir Eu sei que muitas estão querendo entrar E se eu fosse pensar nisso Eu abriria, assim, logo Porque eu sei que tem muita gente Querendo entrar Mas a gente resolveu Dar uma segurada Porque tem muita coisa Na Apenas Ana como um todo Que a gente precisa organizar Muita coisa aqui em casa Que eu quero organizar Na minha vida, no geral Então ia ser muita demanda Muita coisa E isso acabava Tava me deixando um pouco sobrecarregada Voltei aqui pro quarto Vou continuar respondendo As perguntas de vocês O Gabriel chegou aí Ele ficou com o Bielzinho Então vou continuar aqui Qual série mais gostou de fazer E qual deu mais trabalho gravar? Sem dúvidas A série que eu mais gostei de fazer Acho que ela deve ter perguntado Série de vídeos, né? Igual a gente tem aqui no YouTube A que eu mais gostei até hoje É a série Autoestima Por isso que ela continua Até hoje, né? Inclusive tem algum tempinho Que eu não gravo Mas em breve eu vou voltar A atualizá-la E nossa Mudou assim a minha vida E a vida de vocês E deu origem ao clube, né? Foi através dessa série Que eu pensei Nossa, a gente precisa de algo Mais profundo Com certeza foi a que eu mais gostei E que mais deu trabalho Deixa eu pensar Eu já fiz aquela série Meu Diário Capilar, né? Que eu falei sobre cada etapa Do cronograma capilar e tal Deu trabalho Mas eu não sei se foi o tipo de vídeo Assim que mais deu trabalho Eu acho que os vídeos do Desafio Melius Deram muito trabalho Principalmente na época Que eu não tinha muito equipamento Não tinha muitos recursos Um tipo de vídeo Que deu muito trabalho Por isso eu nem continuei a série Foi aquele da... De um dia de princesa Pra seguidora Como que era? Era um dia de beleza? Tô tentando lembrar aqui Ah, e a gente parou também Devido... Não vou falar Porque senão aparece aquela tarde aqui E o alcance do vídeo diminui Mas vocês sabem o que é, né? O que aconteceu em 2020 Que muita coisa parou Começou em 2020 Enfim Aí a gente infelizmente parou Por causa disso Depois eu acabei nem voltando Né? Seria possível voltar Mas eu acabei não voltando Porque realmente assim Tava dando muito trabalho Pra gravar Pra selecionar seguidoras E o dia de gravação também Era bem puxado Então acabamos Deixando de lado Você sempre incentiva As seguidoras A ter autoestima e tudo mais No off Você também aplica O que ensina? Sim E como? Sabe? Tem coisas que eu ensino pra vocês Que eu também tô assim Pelejando pra colocar em prática Muitas coisas Eu já coloquei Já consegui Elementar na minha vida E outras Eu vou tentando Junto com vocês Então é realmente Um caminho Que a gente vai trilhando juntas Ana, você já passou Por algum processo De depressão Ansiedade Síndrome do pânico? Sim Em meados de 2016 É, 2016 Mas assim Pro final do ano E eu até Eu sempre falo Que eu quero falar mais sobre isso Contar a minha experiência Dar algumas dicas Poder ajudar de alguma forma Porque foi relacionado Ao meu trabalho Mas graças a Deus Assim, tudo foi Se acalmando Não foi um processo rápido Pra ser tratado Mas assim O pior Já passou Mas eu digo no sentido De que não foi Só um pico Assim, sabe? Foi algo que eu passei E continuei passando Continuei enfrentando Então se vocês quiserem Um dia Quem sabe Eu posso fazer um vídeo Mais específico Contando minha experiência O que eu passei Em relação a isso E aqui entra aquela coisa Que eu até comentei Ana responde passado Que isso, por exemplo É algo que eu não sentiria vontade De compartilhar Isso em relação A ansiedade E tudo mais Eu preferiria não compartilhar Mas quando eu penso Que pode ajudar Outras meninas e mulheres Que passam por isso Aí eu penso Que vale a pena Essa certa exposição Que eu teria, sabe? Então é sempre assim Eu sempre coloco Na balança Assim No fundo Eu não quero Não quero falar disso Mostrar talvez Minhas vulnerabilidades Expor algo na minha vida Mas se o O bônus é maior No sentido de que O ônus é Essa exposição Digamos assim Mas se o bônus é maior Que é de poder Ajudar outras pessoas Aí eu vou E sigo em frente, sabe? Como você se sente Interleitoras Desde o início? Sou uma delas Gente, isso é muito gratificante Eu sei que tem muitas Que me acompanham Desde 2012 E que estão aqui comigo De fato Há uma década E isso é incrível, sabe? Porque eu vou vendo também O crescimento de vocês Vocês veem o meu crescimento As mudanças da minha vida Vocês vão acompanhando As mudanças, né? Eu sei que tem muitas Que começaram a me seguir Quando também eram adolescentes Quando também estavam Na fase da escola Aí passaram pela transição Junto comigo E aí depois Casaram E também tem filho Então assim Vocês vão acompanhando As fases da minha vida E isso é muito gratificante Isso mostra o quanto Nós seres humanos Não somos feitos Pra ficar sozinhos, né? E a gente encontrar Esse apoio Esse ombro amigo É incrível E gratificante demais Então eu amo Ver essas seguidoras Que me acompanham Já há bastante tempo Eu fico bem feliz Assim, bem emocionada Passa todo um filme Na minha cabeça, sabe? De pensar que eu cresci Muitas coisas aconteceram Na minha vida Nesses 10 anos E na vida de vocês também E a gente meio que Passou por isso juntas, né? Mesmo que a gente Não se conheça Diretamente Então isso é incrível Bom, gente Esse Ana Responde Vai ficando por aqui Eu quero agradecer De coração Pelo carinho de vocês Muitas mensagens aqui Não foram perguntas E sim mensagens de carinho Né? Que não tem nem como Ler todas aqui Mas eu quero deixar aqui Os meus sinceros agradecimentos Dizer que vocês me motivam E me impulsionam A continuar A estar aqui Todos os dias O que eu puder fazer Pra estar ajudando vocês Pra acrescentar, né? Na vida de vocês Eu tô aqui Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau! Tchau!